Quando a tarde cai Tudo ficou triste sem você nesse vazio Eu choro, choro, eu choro A noite cheia e traz a luz do seu olhar na lua Alcanço as estrelas e volvo a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona, dona Meu destino Assim vou me vendo Levando na raça Sigo meu instinto Olhe os rasos da água Com sede de amor Coração fomento Da mesma janela Que eu te vi partir E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir Olá, 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 olá A noite cheia e traz a luz do seu olhar na lua Alcanço as estrelas e volvo a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona, dona do meu destino Só vocês! Assim vou viver o seu anjo da raça Se o meu destino Olhos rasos d'água com sede de amor Coração faminto Da mesma janela que eu te vi partir E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei Te esperando Te esperando Te esperando Ai tudinho Sinister Me E eu te espero mais prazer Eu te espero mais prazer É Que